Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pascoal Neto e meu nome é Thalita Martins e no vídeo de hoje Estamos aqui na Praia dos Amores para trazer um vídeo muito legal para vocês Que é a atualização de um vídeo que nós já gravamos, né amor? Que é da retomada do turismo aqui em Mubos Vocês pedem bastante sobre alguns outros decretos que já liberaram, se as praias já liberaram, né? Se as barreiras da entrada também já liberaram, no vídeo de hoje a gente vai falar tudo para vocês É isso mesmo, se você não assistiu ainda o vídeo, vai ficar no card aqui em cima Vai lá assistir o primeiro para você ver o que já tinha liberado E agora nós vamos trazer para vocês o que liberou daquele dia para cá, que é no meio de setembro para frente, né amor? Isso Então pessoal, a primeira coisa que liberou, né? Foi as praias, né? Graças a Deus liberaram as praias, você pode permanecer na praia, tomar seu banho de sol, pode tomar o banho de praia normal Pode voltar para a areia, pode ficar tranquilo pessoal, agora já está tudo liberado a parte das praias Antes, antes só podia só fazer atividade física, né? É, antigamente só podia ir para fazer atividade física, a gente até falou para vocês no último vídeo, né? Aí depois eles foram liberar um decreto que só podia tomar banho de segunda a sexta Mas agora pessoal, podem tomar banho todos os dias, pode tomar banho no mar e pode tomar banho no sol também, normalmente E uma dúvida que vocês perguntam muito também aqui no nosso canal do Youtube é em relação aos passeios E graças a Deus também os passeios já foram todos liberados, quem quiser vir para a Buse, quem quiser fazer passeios de escona, de lanche, da city tour dentro da cidade Também já está tudo liberado E outra coisa também pessoal que está liberado são os bares, restaurantes, já está tudo sustentando normal E lembrando pessoal, tem que usar as máscaras, pandemia não acabou ainda, né? A gente anda na cidade e infelizmente a gente vê muita gente sem máscara Nós estamos aqui agora sem máscara, porque nós estamos em um local bem afastado, viemos para cá Bem reservado, não tem ninguém Então por isso que a gente está gravando sem máscara, mas a gente sai daqui, já coloca a nossa máscara Já vai para o carro, tem que ter esse cuidado pessoal O pessoal daqui de Buse, estão cobrando muito máscara, né pessoal? A barreira sanitária também não foi liberada, né? A barreira sanitária continua Outra pergunta que vocês também perguntam muito é Se a barreira sanitária já foi liberada? Não pessoal, ainda precisa de que a R-Pose para entrar dentro da cidade Vou deixar aqui para vocês no inbox, algumas empresas que estão liberando esse QR Code Porque agora tem restaurantes e passeios que também liberam o QR Code Não é apenas hospedagem Então vou deixar aqui para vocês mais informações aqui no box, só vocês conferirem Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, já clica aqui em gostei Compartilha para quem está querendo vir aqui para Buse O pessoal já está por dentro das coisas novas, né? É, a gente fez essa atualização para vocês, porque vocês pediram bastante Esses são os novos decretos, a cidade já está praticamente toda liberada Podem vir, podem curtir búzios à vontade E se tiver mais algum outro decreto novo, a gente vai estar mantendo vocês informados aqui E lá no nosso Instagram É isso mesmo pessoal, não esqueça de assistir o outro vídeo Para você estar ligado em tudo que já foi liberado antes Mas também pode deixar aqui alguma pergunta, alguma coisa que vocês tiverem dúvida Ou lá no nosso Instagram também Nós temos o maior prazer de responder para vocês Beijo e tchau, tchau